Muito bom dia, começa mais um Pó de Doutor aqui no SBT e nesse mês de março, mês da mulher, a gente vai trazer uma novidade aqui em São José do Rio Preto, que é um aplicativo que foi lançado para dar proteção à mulher. E para tratar desse assunto, eu convidei a Fábia, como que é o sobrenome, Fábia? Fábia Suaide. Fábia Suaide, que é da... Patrulha Maria da Penha, da Guarda Civil Municipal. Que é da Patrulha Maria da Penha, da Guarda Municipal. A Maria Cristina Godói, é isso, Maria Cristina? Que é secretária municipal, secretária da mulher, da pessoa com deficiência e da... Igualdade racial. Igualdade racial. E o Júlio César Antônio Filho, é isso, Júlio? É mesmo, é mesmo. Presidente da EMPRO. A EMPRO é uma empresa que desenvolve toda a tecnologia... Do município. Do município. Então, é o seguinte, três convidados, sejam todos bem-vindos aqui no SBT. Obrigado. 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 Obrigado, Tânia. Júlio, eu vou começar com você. Embora o mês seja da mulher, mas a gente tem a preferência aqui hoje, né? Júlio, você que desenvolveu a EMPRO, que desenvolveu esse aplicativo? Correto. A EMPRO, ela trabalhou em toda aquisição de uma licença de um aplicativo que já é integrado com todo o sistema de vídeo monitoramento que o município utiliza atualmente. Então, nós adquirimos essa licença e customizamos esse aplicativo conforme a necessidade da utilização dele. E o nome do aplicativo? Mulher Segura. Mulher Segura. Maria Cristina, você que é secretária, a iniciativa desse aplicativo para trazer essa proteção à mulher, foi de quem? Então, eu sempre pensei nesse aplicativo aqui em Rio Preto. E nós conseguimos realizar um sonho. Eu fui falar com o Júlio e a gente elaborou todo esse processo. Quer dizer que a ideia veio da Secretaria da Mulher? Sim. Veio da sua cabeça a ideia? É sua. É a iniciativa nossa, é da secretaria. Eu fui falar com o Júlio e deu tudo certo. A gente começou as tratativas junto com o pessoal da Secretaria da Segurança também, que aqui, todos juntos, para funcionar esse aplicativo. E deu certo. Foi mais uma ferramenta que vem para combater a violência no nosso município. E aí, para que esse aplicativo possa funcionar? Desenvolvido pela EMPRO, depois de idealizado pela Secretaria da Mulher, na prática é necessário que tenha o trabalho de alguém, dando uma autoridade aí para dar segurança, que vai lá na ponta resolver o problema. É isso, Fábia? É, exatamente. A gente, a Guarda Civil Municipal, tem um destacamento, que é a Patrulha Maria da Penha, que trabalha há quatro anos no enfrentamento à violência, junto com a vara de violência, a Secretaria, a Delegacia da Mulher. E aí, quando a secretária veio com a proposta, a gente ficou com a parte de manipular o sistema. Então, o Tribunal de Justiça vai expedir a medida com as instruções para que seja acessado o aplicativo. E aí, a partir disso, a mulher consegue nos acessar via aplicativo. Então, agora ela tem mais uma ferramenta para questões de emergência. Ô, Fábia, mas aqui em São José do Rio Preto, essa Patrulha Maria da Penha, que é da Guarda Civil Municipal, ela já funciona há um período. Sim, nós estamos trabalhando especificamente com violência doméstica há quatro anos. Há quatro anos. Mas funcionava como? A mulher tinha que ligar para a guarda? Isso. Ela tinha que pegar um telefone e... É, o nosso número emergencial é 153. Ah, 153. Isso. Aí ela ligava 153, acionava uma viatura e a pronta resposta vinha. A gente ia até a casa dela e resolvia o problema que ela tinha. Se fosse um descumprimento de medida, fazia a condução desse agressor até a Delegacia da Mulher ou Central de Flagrante, se for à noite ou em finais de semana. E no caso de quando é o horário comercial, né, são encaminhados a DDM. Ô, Maria Cristina, você vê a diferença quando a pessoa apenas ligava e agora no aplicativo ou na prática seria a mesma coisa? Não, eu penso assim, que o aplicativo é uma maneira mais rápida, porque a mulher até pegar o telefone e ligar, falar onde que ela está, que o agressor está chegando. Esperar alguém atender. Esperar. E o aplicativo na mão, ela já aperta, já cai lá na guarda, ele já vê, já dá uma geolocalização, ele já sabe, já tem um prontuário de quem é o agressor, tudo. E mesmo que esse agressor pegue esse celular e quer, e jogue no chão, já está lá e já sabe onde que é. Eu acho que é algo mais sigiloso, discreto, porém com muita eficiência, porque ele, inclusive, ele até filma. Depois o Júlio pode explicar melhor sobre esse aplicativo. Agora, mais uma dúvida. Ô, Fábio, quando você tinha... A diferença é o seguinte, o 153, o telefone, pode ser para qualquer mulher que necessite de chamar a guarda ou só para aquelas que estavam na medida protetiva? O 153 é o número emergencial da guarda civil municipal. Para qualquer assunto. Para qualquer assunto. E ali poderia tratar, sei lá, qualquer incômodo que o cidadão tivesse. Isso, liga o 153, que é o número emergencial. O 153, para qualquer ocorrência, para qualquer emergência. Sim. Independente se é caso de violência doméstica ou não. Isso, acho que hoje o diferencial que pode se falar do aplicativo para nós da guarda municipal é que a mulher vai ter mais essa ferramenta. Não que o 153 não seja algo também de eficiência. Mas continua. Continua, porque o aplicativo inicialmente são para mulheres que têm a medida protetiva. Então, todas as outras que estiverem passando por qualquer situação de violência, que não têm essa medida, pode acessar a guarda através do 153. Ah, então, peraí. Júlio, então o aplicativo que foi desenvolvido pela EMPRO, que chama... Qual que é o nome do aplicativo? Mulher Segura. Mulher Segura. Correto. Então, a Mulher Segura, ela só vai baixar o aplicativo, ela só vai ter acesso a baixar esse aplicativo se ela estiver sob medida protetiva. Isso. Com medida protetiva. Protegida pela medida protetiva do juiz. Correto. Se não, não baixa. Baixar até baixa, TDSC. Porque o que acontece é o seguinte, esse aplicativo está disponível na loja, tanto na Play Store como na Apple Store. Então, para Android, para iOS, iPhone, para todas as plataformas. Entretanto, como a Fábia bem comentou, existe uma configuração muito simples a ser feita nesse aplicativo e essas instruções estão na medida protetiva. E a configuração do aplicativo é feita através de um código QR Code. E esse QR Code é gerado por nós e controlado pela patrulha, controlado pela Secretaria da Mulher. Então, isso garante que somente as mulheres que estão, de fato, em medida protetiva, possam configurar e acessar o aplicativo. Caso contrário, você baixa o aplicativo, mas ele não tem utilidade. Ele não tem utilidade. Quer dizer, só vai acionar... É isso, Maria Cristina? Essa é a ideia, que o aplicativo somente Mulher Segura seja para aquela mulher que está sob a proteção de uma medida judicial. É isso? Sim, ela tem as medidas protetivas. E mulheres do município, Rio Preto, Chimite e Talhados. Porque a guarda civil, a GCM, a patrulha... Ah, então não é da comarca. Não. Por exemplo, a de Bacite é comarca de São José do Rio Preto, então não faz parte, não vai entrar. A de Bacite, Cedral também é da comarca, Guapiaçu, não entra. Não entra. É para o município e os distritos. E os distritos. E, no caso, nós temos o distrito de Talhado... E Chimite. E Chimite, né? Então, é para isso. Então, não é da comarca. Não. Porque a guarda é municipal, então eles só ficam aqui no município. E como eles que vão ter, vão cair com eles, eles que vão ter o alerta... Porque a hora que a mulher está lá, ela está com a medida protetiva, certo? Aí ela está sofrendo uma agressão do marido, uma aproximação indevida, sei lá, aquilo que o agressor está descumprindo alguma norma. Certo. Ela acessa o aplicativo. Esse acesso não passa. Claro que pela EMPRO não vai passar, porque a EMPRO só desenvolveu, né? Mas não passa pela Secretaria da Mulher, vai direto para a guarda, é isso? Isso. Abre uma tela direto na... E o judiciário é informado também? O judiciário é informado no caso do descumprimento de medida, né? Provavelmente, ao ser conduzido à delegacia, vai ser ratificada a prisão dele. Então, o judiciário toma ciência de que houve esse descumprimento. Ah, pelo aplicativo, não. Pelo aplicativo, não. Nós que damos ciência. Caso o delegado entenda que não é um caso de descumprimento e não ratifique essa prisão, nós comunicamos através dos nossos relatórios para o judiciário que houve um chamado, uma quebra de medida, tudo... Basicamente, o serviço da patrulha é informar o judiciário da eficácia dessa medida. Ô, Fábio, e quando a patrulha está em ação, você tem até uma curiosidade, acho que até a nossa aqui também, quanto tempo, por exemplo, a mulher tem lá uma viatura na casa dela para... Olha, a pronta resposta tem sido bem satisfatória. já aconteceu de chegar em cinco, seis minutos uma viatura. É rápido. Porque nós trabalhamos com as dez macro-regiões de Rio Preto. Aí as viaturas são setorizadas. Toda guarda municipal trabalha com setorização de viaturas. Então, nós já temos as viaturas que são responsáveis pela região leste, região norte, região central... Aí pode uma viatura que não seja da Maria da Penha. Sim, principalmente no período noturno, tudo. É a viatura que está mais próxima da guarda municipal que chega para prestar o pronto atendimento a essa mulher. Isso que faz o serviço ser bem célebre. Entendi. Agora, Maria Cristina, esse aumento de violência que a gente só vê isso, eu entrevistei, inclusive, o coronel da polícia aqui, o da CPI-5, o coronel Fábio, e ele disse que o único índice que aumentou em termos de crimes foi o da violência contra a mulher. Isso se deve a quê? Está mais fácil a mulher denunciar? Ela acredita mais? Ela confia mais? Ou a violência aumentou mesmo? Como que a secretaria analisa? Eu vejo dos dois lados. Aumentou, sim. Aumentou? Eu acredito que aumentou. Porém, as mulheres estão denunciando mais. Porque como elas estão se sentindo mais acolhida, aqui em São José do Rio Preto, a rede de enfrentamento é muito boa, é muito segura. A gente tem todos os serviços para as mulheres. Então, eu creio que elas, a gente faz muita campanha também, elas estão tendo mais coragem de enfrentar, de denunciar. Porque elas se sentem mais acolhidas. É, e importante o trabalho, né? Vou perguntar até para o Júlio aqui, porque você desenvolveu o aplicativo, né, Júlio? Mas é importante um trabalho, no caso da guarda, que dá esse pronto atendimento, esse pronto socorro, em cinco, seis minutos, uma viatura. Isso traz mais segurança para ela denunciar. E você, como a pessoa que desenvolveu o aplicativo, não vou perguntar para a mãe, vou perguntar para você. Acredita que com esse aplicativo, Júlio, os casos vão aumentar? Não porque aumentaram, porque a mulher vai se sentir mais segura em fazer a denúncia e ter essa medida protetiva? É uma probabilidade. É uma probabilidade, né? Eu acredito que sim. Eu entendo que é exatamente o que você disse, Cedês, que é o aplicativo por si só, ele é mais uma ferramenta, assim como a Fábia e a Maria Cristina estavam explicando. Pela facilidade de uso, ou seja, simplesmente pegar e abrir um aplicativo e apertar um único botão em até 20 segundos, uma viatura pode ser acionada. 20 segundos? 20 segundos, né? Então, você não precisa falar, você não precisa se preocupar com absolutamente nada. É tirar o celular e apertar um botão e já começa a transmitir vídeo e áudio. Mas, Cedês, que é importante dizer que o aplicativo por si só, ele não significa nada se não for o trabalho das pessoas. Então, a Maria Cristina trouxe essa ideia, essa ideia é dela, é uma ideia, é um sonho concretizado, né? E, obviamente, sem a Fábia e a equipe dela lá na ponta, nada ocorre. Então, eu costumo dizer que não importa. Quer dizer, houve uma união, né? É uma união. É uma união. Da tecnologia, de uma secretária que realmente se preocupa com a causa. Quando você lança mais uma ferramenta importante para trazer proteção à mulher, mostra, no meu entendimento, se eu estiver errado, vocês me corrijam. Que vocês, da segurança pública, não estão preocupados se o número aumenta ou não por causa de mais ferramentas. Que o importante é você dar a ferramenta para a pessoa poder estar protegida. Pode-se fazer essa análise, Júlio, Maria Cristina e Fábio? Tipo assim, quanto mais segurança você dá, quanto mais segura a mulher se sente em denunciar, é óbvio que, havendo mais denúncias, os casos vão aumentar nos números. Porém, aumenta nos números por conta de que vocês, que são os responsáveis em trazer essa proteção, estão dando cada dia mais ferramenta de proteção. Sim, eu vejo assim, que o nosso objetivo é a mulher se fortalecer e denunciar. Quer dizer, não interessa se o número vai aumentar, o importante é ela estar protegida. Não, ela tem que denunciar, ela tem que denunciar e sair daquela relação tóxica. Quer dizer, ninguém está em busca de números aqui, está em busca de dar proteção. De fortalecer essa mulher, é isso que a gente está. Dá para fazer uma conclusão dessa, assim, de grosso modo? Inclusive, quando a gente analisa a questão específica de violência contra a mulher, a gente percebe que os números, eles sempre são imprecisos, porque é uma violência muito velada, acontece dentro da casa, essa mulher tinha muita dificuldade de romper o ciclo de violência, de falar sobre violência. E tem que conviver com o agressor lá, né? Tem que conviver com o agressor, convive sob medo, sob ameaça, é muito difícil para ela. E hoje, a gente percebe que, assim, as medidas só vêm crescendo, o número de medida protetiva vem numa crescente, né? Nas 10 regiões de Rio Preto, a gente pode falar que ano a ano cresce, só que cresce porque eu atribuo que essa mulher acredita na rede, então ela vai buscar ajuda. É diferente de analisar algum outro ilícito penal, né? Por exemplo, um furto. Se a gente pega uma macro região e fala, aqui está diminuindo o furto, é sinal que o serviço da segurança pública está sendo eficaz, que está conseguindo promover um patrulhamento preventivo, fazer um mapeamento da zona e diminuir esse índice de criminalidade. Quando a gente fala que o número de medida protetiva está aumentando, é sinal que o serviço da segurança pública e das demais redes de enfrentamento também está sendo muito eficaz, porque essa mulher está acreditando no que tem de segurança para ela e está indo buscar ajuda. É isso, Maria Cristina, concorda com a Fábio? É isso mesmo. E o Júlio, como tecnológico, né? Sim, sim, é o que a Fábio e a Cristina disse. Eu acho que quanto mais ferramenta, maior a facilidade da denúncia, né? Então, com certeza, existe uma probabilidade, como você disse, do aumento dos números. Mas o que importa é a proteção. Exatamente isso. E inibir, tentar inibir, porque é uma covardia, né? Vamos falar a verdade, né? O cara pega uma criança, bate numa criança, bate numa mulher. Exato. E também a gente está com os dados aqui da questão de estupro, que os números de casos de estupro, o estupro contra vulnerável tem aumentado. E, normalmente, são por pessoas próximas. O estuprador não está longe, ele, às vezes, está próximo. É isso mesmo, Fábio? Isso. Porque você, como sendo da segurança... O índice de estupro de vulnerável vem aumentando e a estatística mostra que o agressor é do núcleo familiar, é um tio, é um padrasto, é, às vezes, até um irmão. Um avô. Acontece, avô. Avô também. Avô também, muitas vezes. Mas que barbaridade, né? O que que pensa um ser desse, né? É uma loucura, né? Agora, Maria Cristina, bom, eu quero saber uma coisa importante. Existem já N mulheres que já estavam, antes do lançamento da mulher segura do aplicativo, que já estavam com a medida protetiva. Essas mulheres, ou essas vítimas, né? Vamos dizer assim, que estavam já sob a medida protetiva antes do aplicativo. Como elas devem fazer para ter o aplicativo ou não serve para ela? O aplicativo serve para ela também. Ela pode conseguir o QR Code, que é o que vai dar acesso a ter o aplicativo eficaz, né? Funcionando. No Tribunal de Justiça, nas visitas que tem lá. Porque nos novos casos, ela já sai com o QR Code. Já sai com o QR Code. Aí ela bate o QR Code, baixa o aplicativo. A Secretaria da Mulher também vai disponibilizar o QR Code. E cada viatura da Patrulha Maria da Penha vai ter também o QR Code. Então, a mulher que tiver interesse, é só buscar um desses órgãos para ter esse acesso. Mas, espera aí, não entendi. Se ela encontrar uma viatura na rua, ela pode pedir o QR Code? Não, né? Ela tem que ser acompanhada. Não, ela já está na medida protetiva, mas antes do QR Code. É porque, assim, a Patrulha Maria da Penha, ela faz visitas periódicas. Ela faz visitas para as mulheres periódicas. Então, por exemplo, ela recebeu uma medida em dezembro. Ela é acompanhada por nós. Quando a gente faz a visita para ela, ela fala, ó, eu vi lá que tem o aplicativo agora, né? Eu quero fazer parte. Aí a gente consegue auxiliar ela para ela ter acesso. Então, quer dizer que, gradativamente, todas as mulheres que já estavam na proteção... Podem ter esse acesso. Podem ter o acesso. É uma questão dela num contato com um guarda municipal ou ir até o fórum. Ela vai ao fórum, consegue? Fórum ou Secretaria da Mulher. Na Secretaria da Mulher, consegue? Sim, porque as mulheres, elas também, lá dentro da Secretaria, tem o CRAM, que é o Centro de Referência Atendimento da Mulher. Aí eu quero saber sobre o CRAM, porque se você falou do CRAM, depois você explica. Eu explico. Então, vai. Então, essas mulheres, elas são acompanhadas pelo CRAM, que o CRAM tem psicóloga, assistente social, que vai ajudar essa mulher a entender toda essa relação tóxica que ela está vivendo. Vai fortalecer essa mulher. Não só ela, mas toda a família. Porque não é só ela que está adoecida, e sim toda a família. Então, vai fortalecer, vai ouvir, vai entender, vai ajudar essa mulher a ser protagonista da sua própria história. Então, elas vão várias vezes passando por esse atendimento. Então, quando ela vai lá, ela também vai ter acesso, se ela tiver a medida protetiva, a esse QR Code. Então, no fórum, com a Patrulha da Maria da Penha e no... No CRAM, que é o Centro de Referência. Nós temos o CRAM. CRAM, o que significa CRAM, secretária? Centro de Referência Atendimento à Mulher. Centro de Referência Atendimento à Mulher. Nós temos uma unidade. Duas. Duas unidades. Onde ficam as unidades? Nós temos na Secretaria, Bernardino de Campos, 4075. E nós inauguramos em agosto, quando eu entrei em 2022, 2023, outro CRAM na região norte, para facilitar as mulheres que moram na região. E é lá no CRAM que ficam psicólogas, que a pessoa tem todo esse acompanhamento? Tem, todo esse acompanhamento. Inclusive, tem uma advogada também, que fica lá, que começa a dar as primeiras tratativas jurídicas para essa mulher. Além da gente ter também uma parceria com a Defensoria Pública. Nós temos vários parceiros. Defensoria Pública, Delegacia da Mulher, Vara da Violência, Ministério Público, Polícia Militar. Nós temos também... Foi em janeiro, eu consegui fazer uma parceria com a Secretaria da Segurança do Estado. Qual foi a finalidade? Eu achava, eu entendia que era muito importante ter dentro da Delegacia da Mulher, uma psicóloga, uma assistente social, para acolher essa mulher. Que chega lá, para fazer um boletim de ocorrência, pedir uma medida protetiva. Porque a mulher, ela chega perdida, porque nem sempre o agressor é companheiro, ex-companheiro. Também é o filho, é o neto. E você imagina para uma mãe fazer um boletim, pedir uma medida protetiva de um filho? É muito triste. Então, ela fica perdida. Então, tendo essa psicóloga, esse assistente social que está lá, que vai ajudar ela a fortalecer, mostrar para ela todo o perigo que ela está vivendo. Então, isso é muito importante. A gente também tem. Parabéns, mais uma vez. Ô, Júlio, fala aí do... O que se destaca mais no aplicativo? Além de 20 segundos já estar acessado? Você falou alguma coisa de câmera? Como é que é isso? Isso é. O aplicativo, ele foi projetado de uma forma que, mesmo numa situação de alto estresse, a mulher, ela consegue apertar esse botão. Então, mesmo estressada, é muito simples apertar um único e exclusivo botão que existe. Então, o tempo de resposta dele é muito rápido. Então, são seis segundos, no máximo, já está transmitindo o vídeo. Ah, o aplicativo transmite... Vídeo e áudio. Se ela... Do momento que ela aperta o botão, aparece no mapa, exatamente. Apertou o botão... Aparece em dois a três segundos, já aparece a localização no mapa. A localização. E, no máximo, quatro a seis segundos, já começa a transmissão de vídeo na central. Aí a guarda já está sabendo aqui, agora já está vendo. Isso, e já está vendo vídeo e áudio. Vídeo e áudio, exatamente. Espera aí, vídeo e áudio lá da casa dela, o que está acontecendo? Exatamente. Mesmo que ela se movimente, tenha que fugir, se esconder em algum local, o PIN no mapa, ele vai andando junto como se fosse um Uber no mapa e a transmissão de vídeo continua. Quer dizer que aquela história do agressor chegar em juízo lá e falar assim, eu não fiz isso, é tudo mentira dela... Não existe mais, porque tudo isso fica gravado. Tudo isso fica gravado. Então, você que... Tudo isso fica gravado. Então, agora ficou... Olha, então esse é o diferencial. Esse é o diferencial, exatamente. Ou seja, porque às vezes o Poder Judiciário não tem a prova. Isso. E para você poder condenar, julgar e condenar, é necessário prova, porque só tem que ter prova. E esse aplicativo, então, traz uma ferramenta fantástica. Exatamente. Que é provar em juízo. Isso mesmo. E provar ali para a autoridade policial que realmente ela sofreu essa agressão, ela correu, ela foi espancada. Exato. E por muito pouco... E pode auxiliar na operação, né? Ou seja, do momento que existe um risco ali, o próprio vídeo pode auxiliar a quantidade de pessoas, onde ela está escondida, passar informações em tempo real, né? Infelizmente, o programa está terminando. Quero dizer que a caneca é um presente, é uma lembrança que o Poder Judiciário vai levar para casa. E, assim, nesse finalzinho, para a gente terminar, Maria Cristina, eu gostaria, sim, que começasse pelo Júlio e deixasse um recado para a população, né? Um recado para a gente se despedir, hein? Qual que seria eu? Olha, eu que digo sempre é que nós estamos sempre trabalhando em conjunto para que as mulheres possam se sentir cada vez mais seguras. Eu quero ressaltar e dar os parabéns para a Maria Cristina, parabéns para a Fábio e toda a equipe, porque se não fosse pela ideia e iniciativa da Maria Cristina, as mulheres não teriam mais essa ferramenta. Se não fosse pela Fábio, ela na ponta, fazendo com que a ação ocorra de fato, elas não estariam seguras. Isso é um trabalho de equipe, então, que as mulheres possam utilizar dessa ferramenta, se sentir seguras e ter a certeza que o trabalho do dia a dia é que a gente possa cada vez mais agregar valor e trazer essa segurança cada vez mais forte para as mulheres. E agradecer, quero agradecer muito, porque se não fosse por essas mulheres aqui, isso não estaria acontecendo. Então, parabéns, parabéns a todas as mulheres, vocês são fenomenais. Olha, eu assino embaixo. Diga, Maria Cristina. Bom, eu gostaria de agradecer por estar aqui, porque o que seria do aplicativo, se não fosse vocês, para divulgar, para ajudar, isso é muito importante, a imprensa, todo mundo divulgando. Agradecer o companheirismo, a parceria da EMPRO, da secretaria, de todas as secretarias, que ninguém faz nada sozinho. Eu tive essa ideia, mas eu preciso das pessoas estarem junto comigo, porque ninguém faz nada sozinho. E isso é o que o nosso prefeito sempre passa, todo mundo junto e unido para trabalhar em prol das pessoas que necessitam. E também gostaria de dizer àquela mulher que se sente que, porque o agressor, ele dá sinais. Então, pelo menor sinal, procure a nossa secretaria, que lá nós temos o CRAM, que é o Centro de Referência de Atendimento à Mulher, como eu disse, tem psicólogo, assistente social, que vai ajudar a ela entender todo esse relacionamento que ela está vivendo, esse relacionamento tóxico. Procure a nossa secretaria, que nós estamos ali para acolher, para entender e nunca para julgar vocês e sempre para orientar o que for melhor. Muito obrigada. Fábia, agora você. Bom, quero agradecer o convite por estar aqui, por estar podendo divulgar o trabalho da Guarda Municipal. A Patrulha Maria da Penha é um destacamento da Guarda. Agradecer a parceria da Maria Cristina, do Julio... Oh, meu Deus! Do Julio? Do Julio, que o Juliano vai falar. Muito nome, Fábia. Mas, enfim, agradecer, porque foi um passo e tanto, em termos de segurança, falando em termos de segurança, hoje essa mulher tem mais essa ferramenta. E mais um ano aí, a Patrulha Maria da Penha completando quatro anos, a gente cumpre o nosso principal objetivo, que é deixar essa mulher segura, e como diz o aplicativo, mais segura. mulher segura, e para essa mulher, conte com os serviços da Guarda, não tem o aplicativo, liga 153, a gente vai estar sempre à disposição. A Guarda Civil Municipal é um serviço que, assim, em maio a gente vai completar a maioridade, 18 anos de serviço, e é um serviço que só vem crescendo, a gente vem se consolidando mesmo, como figura de segurança pública dentro do nosso município, é uma honra pertencer, eu agradeço ao comando, ao secretário, por ter... Eu sou só uma porta-voz, é um trabalho de formiguinha, segurança pública, e a gente está conseguindo realizar, graças a Deus, com bastante êxito. Tá certo, eu quero agradecer a presença de todos, e dizer para você que não é de São José do Rio Preto, aproveita essa ideia, prefeito. Implante na sua cidade um aplicativo, mulher segura, do jeito que vocês acharem melhor, porque eu achei fantástico. Parabéns a todos, um grande abraço, um ótimo sábado, e até sábado que vem. Parabéns a todos, um ótimo sábado, e até sábado que vem.